Olá pessoal do YouTube aqui é seu amigo PowerMafia de volta no vídeo lado B da coleção vamos olhar vamos ver coisas que estão no lado B da minha coleção e eu tenho certeza que você colecionador ou mesmo você gosta de games alguma coisa alguma coisa no lado B você tem pode ter certeza isso aqui é uma coisinha bem interessante isso aqui tem aplicação ainda eventualmente eu uso é para comprei para 3DS mas ela serve no DS também um carregador portátil esse aqui veio lá da Aliexpress, esses sites da China ele tem esse buraco aqui que ele tem aquele carregador de carro também ele tá perdido por aí aquela parte de então você encaixa aqui e vira ele fica adaptador carregador de carro também aqui tem uma chavinha que liga o retrátil e tem uma chavinha aqui que é para você abrir aqui a tomada você liga aqui e você tem aqui a ponta do carregador que ela carrega tanto DS como 3DS como 3DS como 3DS como queira tomada é a mesma né mas tá muito curto né então ah garoto retrátil aí você pode estar carregando aqui beleza pode estar carregando aqui o seu new 3DS ou 3DS normal 3SXE também e quando terminou de usar você com esse botão aqui você vem aqui e traz igual uma trena aqui essa parte aqui você tem um suporte uma coisinha bem legal bem bacana eu ainda uso eventualmente não jogo tanto DS 3DS mas quando você carrega alguma coisa é sempre útil bom coleção de videogame sempre tem caixa de videogame e eu não tenho lugar para colocar caixa de videogame então a maioria das minhas caixas estão fechadas como essa daqui tem aqui uma caixa de PS1 de papelão, papelão bonito, papelão forte a gente tem até aqui o buraco aqui que está vendo o número serial na caixa do PS1 então tem só essa parte do papelão é bem legal assim é tipo de coisa que você fica com dó de jogar fora e se você tem de PS1 logicamente que você tem de PS2, PS2 senão normalmente você tem mais PS2 é engraçado como se for você fecha abre a caixa e a caixa já se auto monta né monte e desmonte aqui só de eu ter virado aqui ela já encaixou caixa de Playstation 2 modelo Slim vamos ver que bacana que legal os jogos que estão recomendando aqui Rock Band, Cycle de Agente Clark ATB Off-Road Fury, Jack & Doctor, Large Frontier e SingStar Latino ó garoto que vocês vêm aqui ai moleque só jogão hein é para fechar você aperta e baixa lá lá fecha o tipo de coisa que ela fica muito bem aqui no cantinho da parede vamos aqui seguindo ai ó caixa de Nintendo Wii moleque Nintendo Wii é um console que eu gosto bastante Wii Resort Wii Resort Sport bem bacana bem legal esse já tem de Nintendo Wii vamos de Nintendo Wii U também Nintendo Wii U Mario 3D World olha ai o Wii U com pelo tá beleza ai pessoal chiquésimo esse aqui vem com Mario Super Mario 3D World e Nintendo Land também ela fica no cantinho e uma curiosidade que eu tenho aqui não me pergunte por que uma caixa de Nintendo Wii porque eu tenho mais de um Nintendo Wii meu filho gosta também e essa aqui ela está montada eu não sei porque que está montada e ela está pesada tem alguma coisa aqui dentro então eu vou abrir com vocês só para ver o que que tem aqui vamos lá aí está escrito aqui aí mil pontos da Nintendo ó por apenas 699 reais hein que baganha aí ó oficial console oficial no Brasil mil pontos do Wii a garoto e também dá para assistir Netflix seja lá o que isso for eu sei o que que é Netflix mas eu não eu sou um cara de game eu não sou um cara muito de filme gosto também mas só vem aqui vem um negócio escrito 1 e 2 deixa eu ver aqui todo o papelão tem que ver consoles os consoles os controles tudo e essa parte que tem a literatura do Nintendo Wii ó isso que é manual ó parece um catálogo telefônico vou olhar uma página legal aqui cartão SD cartão SD SDHC compatível aí ó Fatal Channel a garoto que é o tipo de coisa quem lê manual manual de instruções aqui a configuração do console hein maravilha é um guia rápido muito setup rapidamente aqui aqui Newer Virtual Console Will Channel você pode comprar na sua loja seu Nintendo Wii maravilhoso se você não tem um Nintendo Wii eu recomendo fortemente que você compre é um console muito bom por ser só aqui a certificado garantido e é um console muito versátil você desbloquear tanto para jogos do Wii mesmo informação de segurança do console Wii quem lê isso aqui coloca a alça ao usar o controle Wii Remote isso é muito importante não solte o controle durante o jogo mantenha espaço suficiente em volta na sua volta durante o jogo use a capa do controle Wii Remote são dicas úteis e ninguém lê pode ter certeza só eu li porque era para vocês senão não tinha lido também bom pessoal vou ficando por aqui esse foi mais um lado B aí da coleção do Power Mafia um forte abraço e fiquem todos com vocês e aí